A Paróquia do Divino Salvador em Santarém está a promover iniciativas para angariar fundos com vista às obras de recuperação da Igreja da Piedade, orçadas em perto de 60 mil euros. A cobertura do templo, situado no lar do seminário, estava em risco de ruir e este ano, fruto da parceria entre a Câmara e a Paróquia, foi possível arrancar com as obras. Estava aos olhos de toda a gente na cidade a urgência que era cuidar daquela igreja e sobretudo da cúpula que ameaçava a ruína já há muito tempo. E agora ficámos a saber que a ruína poderia ser iminente. De modo que, depois de muitos anos de espera, foi agora possível, numa conjugação de esforços entre a Paróquia e a Câmara, avançar com as obras. Fomos surpreendidos este verão com o estado do interior da igreja, sobretudo com o sistema elétrico e acabámos por gastar aí o que tínhamos nessa altura. Também aceitámos o desafio do restauro do órgão, que é um órgão dos melhores órgãos da cidade, um órgão histórico, que felizmente no próximo dia 28 de fevereiro vai voltar a tocar e que foram 84 mil euros, com participados a 62% pelo POC, pelo Plano Operacional da Cultura. E agora estamos a acudir à cúpula sem dinheiro e, por isso, precisámos de deitar mão a tudo quanto é iniciativa da engariação de fundos. Na passada sexta-feira, 30 de janeiro, foi organizado um jantar de fados no restaurante Adiafa, que juntou a João Chora, Célia Barroca e Teresa Azoia. Presentes tiveram muitos paroquianos disponíveis para ajudar. Precisamos de conjugar esforços de toda a gente num tempo de crise, onde já ninguém acredita que se pode arranjar dinheiro e nós ainda vamos acreditando. Estamos satisfeitos com a generosidade das pessoas, com o bom acolhimento. Temos aqui hoje a casa cheia, várias pessoas têm manifestado vontade de colaborar e espero que vão concretizando essa vontade agora nas ofertas e noutras iniciativas que pedimos a toda a gente que nos ajude a ter. A campanha de engariação de fundos passa também pela venda de um livro sobre o espólio da Igreja da Piedade e de um calendário. Está ainda prevista a participação nas festas da cidade e uma prova de sopas a realizar no Largo Seminário. Tivemos já algumas ajudas que estão em curso e que as pessoas podem ajudar-nos através disso. Editámos o catálogo com o espólio significativo da Igreja, que como todos sabem é das igrejas, com o melhor espólio ligado sobretudo ao primeiro bispo de Damão, que deixou parte do seu espólio à Igreja. Isso está hoje tudo estudado e está acessível o catálogo na Igreja da Piedade ao preço de 30 euros, que é assim um preço, para o tempo de crise não é o melhor, mas é o possível. A gráfica Madeira e Madeira ofereceu-nos um calendário muito interessante de secretária que estamos a vender ao preço de 2 euros, são tudo formas de angariar. E contamos, quando o tempo melhorar, promover mais duas iniciativas deste tipo, talvez uma no claustro do seminário, num domingo, e uma participação talvez nas festas da cidade, se a Câmara também nos proporcionar. A Paróquia do Divino Salvador precisa de obter 20 mil euros para as obras. O templo deve abrir ao culto em meados de abril deste ano. O templo deve abrir ao culto em meados de abril deste ano.